Poxa, 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 poxa! Fala o que? Você quer falar o que? Fala aí. Chega aí, Fábio. Nosso amigo fotógrafo está perguntando o que ele vai falar aqui no vídeo. Boa tarde, é tudo ouvido da Piatan, sucesso. O que você quer falar agora? Vou dar um beijo para todo mundo da Piatan, todos os ouvintes que estão nos ouvindo, prestigiando. Você é o cara que tem intimidade com a câmera digital, fotográfica, na verdade? Eu procuro fazer o máximo que eu posso, né? Com o microfone você não tem muita intimidade? Não, não, não. O microfone eu deixo para o meu amigo aqui, sabe? Tá certo. Com carinho, cuidado com isso aí. O microfone. Tá bom, então. O Fábio vai ficar aqui no vídeo enquanto eu dou a hora aqui, tá bom, Fábio? Fala alguma coisa aí para a rapaziada. Fala aí fazendo mímica, que ele não pode falar, senão eu saio no ar aqui, tá bom? Tá aí o sucesso do Zeca Pagadinho. Poxa, poxa, poxa! Poxa, a programação está muito legal. Estou gravando o vídeo, alô, aqui tentando fazer essa gravação, já que está dando erro aqui no nosso YouTube. Mas o Fábio está aqui, o nosso fotógrafo vai sair hoje. Vai sair hoje da gravação, né, Fábio? Isso aí. Grande fotógrafo. Vamos de música. Doze para as duas agora. Tem o Tchê. Olha o sapatinho aí. O sapatinho, Fábio. O Fábio, o sapatinho. O sapatinho. Pois isso é o Fábio, gente. Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui no vídeo, o alô de hoje. E eu quero mandar uma alusão toda especial para um ouvinte que está longe, está lá na Espanha ouvindo a gente. É a Natácia, lá em Barcelona. Natácia, um beijo grande, recebi sua mensagem. Ela diz o seguinte, Naldão, alguém já disse para você que a sua lambida é sensacional? Não, não disse ainda, pois fique sabendo que é maravilhosa. Manda aí um beijão para a Eliana, a Kika e a Elisângela e dizer que estou morta de saudades delas, tá bom? Fala para a Adriana e Beatriz que elas são inesquecíveis e manda uma lambida para mim. Te amo, beijos. Valeu, Natácia. Ela que está na Espanha, em Barcelona, ouvindo o nosso programa e recebeu o vídeo, o alô de hoje. Hoje, viu, Fábio, uma segunda-feira, dia 25 de outubro. Hoje é dia dos comerciários. O comércio está todo fechado aqui em Salvador. E vale o nosso abraço para essa classe, essa categoria que trabalha pra caramba. Amanhã tem mais um vídeo, o alô, a partir das duas horas da tarde aqui no programa. E você que está afim de receber o seu vídeo, o alô, é só mandar para o www.piatanfm.com.br barra ligação Piatan, tá bom? Beijo grande e até amanhã. E tem mais, é o Tchan. Dá um sapatinho, sapatinho. Sapatinho, sapatinho, sapatinho. Valeu, galera.